Estou feliz com o pingo d'água, com a terra da estrada, com o tempo, O vento e a palavra, Escrevo sobre um mundo tão profundo que vive em mim, A escutar a minha voz e tudo que carrega no meu peito, Tantos mundos, tantas palavras, Que fico sem jeito, com o homem que me tornei feito desses ideais, De tantos mundos e tantas palavras, nada mais.